preparavam para ganhar o jogo de xadrez. Então eles viviam em alta performance, literalmente. Eles tinham um lifestyle estratégico para poder ganhar o jogo de xadrez. E foi aí que tinha um conceito que eles usavam, que era a pessoa ser um steady judge. Steady judge significa estrategista. E aí eu trouxe esse termo do xadrez para alta performance. Só que para alta performance, não no sentido de que é para a pessoa se tornar um profissional de alto nível no xadrez. Não, é para a pessoa poder se tornar um profissional de alto nível em qualquer mercado, em qualquer área que ela queira atuar. Uma pessoa para ela poder se tornar realmente um bom estudante e se tornar uma pessoa que queira desenvolver uma habilidade específica. Então eu entendi esse conceito e eu trouxe esse conceito. Onde que na minha concepção, o steady judge é uma pessoa que sim, ela busca alta performance, ela busca ser 1% melhor a cada dia. E ela busca realmente ter clareza daquilo que ela quer. Mas a essência do steady judge na realidade é a intenção. Ela sabe o porquê que ela faz aquilo que ela faz. Ela entender, ela se questionar constantemente. A busca ter clareza. Então, quando falta clareza, ela fica meio perdida. Então, ser uma steady judge significa buscar clareza. Significa buscar intenção. Então, a intenção, ela tende a acontecer quando a gente se questiona constantemente sobre cada coisa que a gente faz na nossa vida. De forma consciente, de forma consistente e diária. Dia após dia, semana após semana, mês após mês. Mas e o steady judge lifestyle? O que seria steady judge lifestyle? Study judge lifestyle, steady judge estrategista. Lifestyle e estilo de vida. Estilo de vida estrategista. O steady judge lifestyle, ele inclui... Eu cheguei ao framework que o steady judge lifestyle, ou seja, o estilo de vida para a pessoa poder ir para o próximo nível, inclui três elementos. Os três fundamentos que são... Primeiro fundamento, propósito. Segundo fundamento, action. E terceiro fundamento, a outra performance. No primeiro fundamento, a pessoa precisa encontrar o propósito dela. Algo que toca ela, algo que ela gosta de fazer e algo que tenha significado para ela. Não basta só ela gostar de fazer algo. Aquilo tem que ter significado para ela. Então, esse é o primeiro framework para a pessoa poder viver o steady judge lifestyle. Inscreva-se para a pessoa poder viver o seu caminho. E aí Legenda por Sônia Ruberti